E aí galera, beleza? Aqui é o X-Freeze Twitch da Vataco Games, e hoje eu tô aqui com o Luke Bap. Olá, eu sou o Luke Bap. E estamos num jogo bem diferente que os fãs de Star Wars e os não fãs vão ter que gostar. Não, brincadeira. Porque é de Star Wars. Eu ganhei Star Wars. E é basicamente um MMO, o Luke Bap, que primeiramente me apresentou o jogo. E eu achei muito interessante, a gente já tá no... Por enquanto esse jogo, a gente tá numa versão trial dele, porque ele é pago mensalmente, ainda. E tu só pode jogar até o nível 15 de graça, que é o nível justamente que a gente tá agora. Exato. Porém, daqui a dois meses, em novembro, eles vão liberar o jogo pra ser free to play, pra ser realmente jogável, não só um demo. Daí tu vai poder evoluir até o nível máximo e fazer um monte de coisa. Mas ainda vai ter algumas restrições pra quem paga e vai ter cash, o que... Porque eles também têm que ganhar dinheiro de algum lugar, né? Sim. Mas tu vai já poder se divertir bastante, normalzito. Aqui tão as minhas duas sabras de luz e ele só tem uma. Porque eu sou fã. É que existem diferenças de classe. Dentro do jogo, tu pode escolher entre ser da república ou do império. Então, a república são os jedis do bem e o império são os... Na verdade, a república são os jedis. Que eles são do bem. E o império. E o império são os seiths. Mas independente, se tu for da república ou do império, tu pode fazer um personagem do bem ou um personagem do mal. Depende das tuas atitudes. E define a bondade ou a maldade as escolhas que tu escolhe durante o jogo. Por exemplo, tu tem certas missões. Tu tem que fazer algumas missões ao longo do jogo pra ganhar experiência. E tem escolhas, por exemplo. E algumas delas vão te levar pro caminho do bem ou pro mal. E dependendo, tu vai ter armaduras específicas do bem ou do mal. E tem umas que não tem restrição. A gente descobriu essa coisa das armaduras hoje. Luke Mbappi descobriu, na verdade. E a gente vai apresentar um pouco do jogo pra vocês. E além de escolher se tu quer ser da república ou do império, tu também pode escolher as classes. Que tu quer ser. As raças e as classes. Por exemplo, tem várias classes. Tem raças, desculpa. Tem humanos e outras lá. Tem esse dos bichinhos com os dois rabos na cabeça. Os Twi'leks. É. Que esses bichinhos são NPCs que estão seguindo a gente. Que são companions. É, são companions. Que são... Cada jogador pode ter várias companions. E ter uma que segue ele enquanto ele joga. Que ajuda no combate e tal. E daí essa é a nossa primeira da nossa classe. Que é City Warrior. Só que tem muitas. Tem, tipo, pode ter droids, mercenários. Tipo, no caso, essa nossa é, na história, uma escrava. Porque é um City. Nós somos Citys do mal. Temos escravos. Nós comandamos tudo. Aqui, só pra mostrar, tem o inventário. Aqui é o inventário. Com os teus itens, itens de missão e outras coisas. E aqui na esquerda tem o que tu tá equipando e mostrando o teu caminho. Se tu tá do bem ou do mal. Por exemplo, eu tenho menos 2.050 pontos de carisma, digamos assim. Ou seja, eu sou do mal. Tá vendo? Tá dark nível 2. Enquanto eu não tenho nenhuma pontuação pro lado do bem. Então, é isso aí. Eu sou mauzão nesse jogo. Mas tu pode criar mais de um personagem também. Por conta. Isso é bem legal. Agora, vamos mostrar um pouquinho da ação, né? Tá, agora a gente vai... Senão as pessoas vão encher o saco. É, exatamente. Agora a gente vai fazer um ritual aqui. Tá, agora vamos jogar mesmo. É, chega de bichis. Tá, vamos ativar uns buffs aí. Aqui são as habilidades dessa barra de baixo. Lembra que eu sou... Eu sou tanker, velho. É isso aí. Tá, agora eu vou ativar esse troção do ritual aqui. E vamos ver o que acontece. Pum, travou. Feche. Porra, meu. Por que que tu não me avisou direito? Ah, daí tu pode usar as habilidades. Por exemplo, a gente usa geralmente na 1 pra atacar com a espada normal. E daí tu vai girando em volta do bicho, que é melhor pra ele não te acertar. Nos PVPs é bom fazer isso. Vai usando as habilidades. É, nos VPs, se tu não faz isso, tu... Eu acho que tá errado. Exato. Mas é claro, tem classes que não é de espifada também. Classes que é estilo de tiro. É. Não são só carinhas com sabre de luz. Tem os caras que vêm com sniper pra cima e daí... Daí, daí já é. Vamos matar ele. Esse é o meu ataque mais... Ah, tá todo bugado esse ataque. Era pra ser o mais poderoso que tem. Tá, eu vou correr um pouco. Daí tu faz com que ele te ataque. Não, não. Eu vou ficar olhando. Tô com pouca vida. Não, é sério. Não, foda. Deixa eu dar uns raioszão nele. Eu tô atacando ele. Eu tô atacando, meu. Vem aqui, meu. Não. Ele não quer, meu. Que isso? Que isso? Porra, porra. She's a burn twist. Burn twist. Ah, valeu. She's a burn twist. Bah, deu um lagzão aqui imenso. Putz, eu vou morrer. Porra. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aê. Dá, por muito pouco. Minha vida ficou, tipo... Ó, esses... É jovem. Esses credits são o dinheiro do jogo, digamos assim. Não são créditos tipo cash. São... É dinheiro normal. E tá dando uma interferência muito do mal aqui. De som. Daí, assim... Não! Tu recebeu o item. Yes. Daí, no caso... Na real, era um item que eu nem precisava, né? Mas como era uma capa... É, tem itens nesse jogo que tu não pode usar. Se tu for... Por exemplo... Uma determinada classe... Na real, nenhum de nós dois... Esse daí serve mais pra City Inquisitor, não pra City War. É. Exatamente. Mas, tipo, no jogo tem itens que só algumas classes podem usar. No caso, eu peguei um item que nenhum de nós dois pode usar, porque... Ele é Sith Warrior. E eu também sou. Só que daí tem... Dentro dessas classes, tem subclasses. E ele é Juggernaut, que é um cara, tipo... Que seria... Tunker. Só que daí tu só pode usar uma espada. E usa armadura Heavy Armor. E o... Freeze Twist é Juggernaut. Daí ele usa Medium Armor. Tu é o Juggernaut. Só que ele tem... É, é... É, é... Marauder. Marauder, daí usa duas espadas. Só que daí ele... Duas espadas, né? Daí é DPS. Tanto que deu pra ver ali que ele apanhou muito mais rápido. Sim, a minha vida desceu, tipo, em dois tapas do bicho. Porque eu segurei um minuto e ele aguentou dez segundos. Só que daí eu também tirei bem mais vida. Quer dizer, bem... Não, tirei mais vida. É, é. Agora a gente até vai... Então, agora a gente vai fazer um duelo aqui. Por humilhar ele. Agora vai ser um momento... Ah, tu também pode mudar a tua... Peraí, deixa eu só cancelar um pouco. Que que é isso? É o duelo. Ah. Dice. Tá, eu nunca tinha visto. Tá, olha só. Também dá pra mudar... Tipo, a visão pode ser em terceira pessoa. A distância maior do teu personagem é essa. E a proximidade em primeira pessoa é essa. Só que daí não aparecem as mãos e nem a sabre de luz. Eu apertei um botão que desapareceu o HOD. E eu não sei botar de volta. Parabéns. 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 E agora? Agora eu sei que dá pra fazer machínima aqui, mas e agora? Tá, agora a gente corta essa parte do vídeo e continua depois que tu descobrir como se... Não. Pra quê? Ah, senão vai ficar 15 minutos de vídeo. Ah, e era só... Eu esqueci de avisar também que tu pode customizar teu carinha. Ou seja, tipo, tu escolhe tua raça, daí tu escolhe o tipo... Por exemplo, na minha raça os carinhas têm que ter uns chifres do mal. Hum, que estranho. Daí... É, a tua raça é a raça do Darth Maul. É, do Darth Maul, do filme. Aham, só que tu não é vermelho, tu é... É, eu mudei a cor. Eu mudei a cor pra amarelo. Porque o nome do meu carinha é suspeito, é Ondag. E sim, cada personagem que tu cria aqui tem que ter um nome diferente. É, como todo... É, só que daí, tipo, não é nome por conta, é nome por personagem. É, como todo a mim, ó. E eu tô usando essa máscara bem legal que me dá a voz do Darth Vader. Bem assim. Que é igual a dele. É, que é igual a dele. Ele tá com uma armadura e eu tô com uma capa. Só que ele tem a capa, só que a capa é mais fraca. E como eu tenho itens fracos, eu sou fraco. Ó, vou botar uma capinha aqui pra vocês verem. É legal, é legal. Eu acho bem mais legal usando capa. Só que... É tipo, três vezes que, ó. De... De vida e armadura e essas coisas. Então agora eu só vou dar uma pausa no vídeo pra botar o H do D de volta. E aí, gurizada, voltamos e eu descobri... Pequeno problema técnico, mas agora voltamos. É, problemas técnicos acontecem em quase todos os vídeos. Mas enfim. Lol, tá trancando de novo. Tá, é Alt Z que se troca. Tira o H do D e põe. Olha só. Uau. Legal, né? Muito divertido. Tá, agora a gente vai fazer uma coisa mais divertida. Que é uma coisa bem legal que dá pra fazer nesse jogo. Depois a gente explica um pouco mais. Que é... Matar os teus amiguinhos. Êêêêêê! Fazer um duelo e eu provavelmente vou perder porque o meu personagem é muito fraco. Ahahahah! E ele pulou em mim. E agora eu vou morrer. Eu tenho que ir pulando em volta dele porque senão ele pode... Me acertar mais fácil. Tinha um paladino na minha frente, gente. Ele botou uma Magic Wall em volta dele Ah, tu me deixou lerdo, seu safado Eu não deixo... Vai, vai Tira a vida, tira a vida, tira a vida Tá ligado que as Companions são muito burras, né? Em vez de elas atacarem o cara, elas ficam se atacando em cima É, ó, morri Ah, venci Ó, tô pegando fogo É que quando o cara é pro, o cara é pro, não tem o que fazer E é assim, ó Eu não morri, vocês viram que eu fiquei com uma gotinha de vida Ah, sim, é que é duelo, né? É, duelo entre amigos ou entre jogadores Duelo é apenas uma atividade recreativa, não é até a morte É Mas, claro, quando tá jogando contra monstros, tu morre mesmo Como o Luke Bap morreu naquela hora Aham Como, tipo, mas também tem outras batalhas de PvP Tu entra numa... Isso aí é tipo um Battleground do WoW Quem joga o WoW Que daí, só que em vez de ser Horda contra Aliança É Império contra República E daí é basicamente a mesma coisa É, e tu entra Então, pra quem não conhece Tu entra numa sala, digamos assim E daí tem uma historinha Não é uma historinha Tipo, só aparece uma nave chegando E daí é um time invadindo a nave do outro Daí vem uns 50 carinhas Não, mentira Vem uns 20 de cada time É, deve ser uns 20 contra 20 Ou 30 contra 30 no máximo É Mas até que a gente só jogou um, né? Tem mais de um Battleground É Warzone Eles chamam de Warzone Então, eu acho que é isso, galera A gente queria só mostrar o vídeo O vídeo Fazer um vídeo sobre esse jogo E convidar vocês, quem quiser jogar aí Pode baixar e jogar Só que tem um único problema Que provavelmente falando isso Algumas pessoas vão desistir Porque o jogo pesa 25 GB É, isso é verdade Ele não é pesado pra rodar Pra rodar ele é tranquilo Tipo, roda lisinho Só que... Mas pra baixar é um sacrifício É, pra baixar demora, tipo Sei lá, quanto tempo Depende da velocidade Pra mim, como a minha internet é cancerígena Demorou uns 13 dias Pra mim demorou, acho que foi um dia Uma coisa assim É, demora pra caramba Mas eu acho que vale a pena Eu curti demais o jogo Eu tava em dúvida Eu comecei a jogar Pra jogar com o Luke Bap E com... E seus amigos Vale a pena, vale a pena Um jogo de ótima qualidade É E agora, ainda mais que em novembro Que vai ser quando eles vão Liberar pra todo mundo Poder upar até o level máximo Que se eu não me engano é 50 E outra coisa Que não é tão importante assim Mas é muito legal Principalmente pra quem gosta De jogo de avião Nesse MMO Cada pessoa Quando chega no jogo 15 Mais ou menos Tu ganha a tua própria nave E tem alguns combates espaciais e tal Nave contra nave A gente não Jogou isso ainda Porque no trial Eles não liberaram Mas... Mas tem É exatamente quando tu chega no último nível Que tu ganharia a nave Que é o nível que a gente tá no 15 Só que tem um problema Porque tu não ganha a nave Se tu não comprar ou se tu não pagar a versão É E tipo tem várias coisas E outra coisa Só mais uma última coisa Se quiserem Não existe servidor brasileiro Então se quiserem jogar com a gente É Império No servidor Fat Man É, Fat Man Vou tá escrevendo aí na tela agora Fat Man Tudo junto E... Exatamente o que o Luke Bappi falou Tipo tem que ser do Império Porque se tu é do bem Se tu for da República a gente vai te matar É É basicamente o seguinte Tu tem que escolher teu lado No início Se tu for da República Ou seja dos Jedis Dos Carinhas do Bem Tu vai ter que... Tu só pode ter amigos da República Se tu for do Império Que é dos Sith Dos Carinhas do Mal Tu vai ter só amigos Do Império Então Exato Se tu for da República A gente vai poder jogar contra ti Nas War Zones Se tu for do Império A gente pode jogar contigo Fazendo as missões Como tá Eu tô eu e o Luke Bappi agora E pra finalizar Uma dança Então é isso aí galera A gente vai terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique aí no gostei E toda aquela coisa De adicionar os favoritos E compartilhar E eu acho que é isso aí E blá 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 É E comentem Porque A gente ficou um tempão Sem fazer vídeos A gente quer saber se Se nossos vídeos Continuam iguais E tal E tal Então é isso Então é isso Luke Bappi Vai dar um tchau Agora Barra wave E venha para o lado negro Então eu também vou dar um tchau Falon-se aí E venham para o lado negro Da força Falou E tal Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri